Na psicologia, se fala muito em gatilhos. Tem situações que elas te despertam. São os famosos gatilhos. É aquela coisa assim que você vê que sempre você está numa situação e aquela situação sempre te remete à outra. Te faz voltar aquela raiva, te faz vir aquele medo, que você não sabe nem o que é, que é inconsciente, que está lá dentro do seu ser. Esses gatilhos é que a gente tem que começar a perceber. Porque quando a gente perde a razão sem saber por quê, é porque isso está dentro de nós. Aquela sensação, aquela emoção que faz a gente ter essa raiva do nada está dentro de nós. E vem de alguma era, ou pode ser dessa mesmo, a existência, ou de outras que a gente já sabe que estão todas dentro de nós. Nós somos um ser que está em crescimento e que guarda tudo dentro dele. Em momentos que a gente vai vivendo, conforme vai passando a nossa vida, as nossas existências vão aparecendo, vão surgindo. E aí vão te incomodando. Esses gatilhos são para quê? Para que você sofra? Não. Porque se tem alguma coisa que te desperta, é a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, é porque esse sentimento é o que você tem que trabalhar naquele momento. Só que nós ainda, na reação, a gente não vê. A gente não observa o que a gente sente. A gente faz o quê? A gente reage. Reage. Ah, ele está sempre me tratando mal, e eu trato ele mal também. Tem uma frase que eu sempre ouvia. Dá quem te dá. Quem não te dá também não dá, não. Era assim que a gente foi criado, né? Porque se não estão fazendo o bem para mim, eu também não faço. Isso é muito, Joana vai falar nesse capítulo para a gente também, parte de uma educação retrógrada, de uma educação que era o ter. Sempre para só o ter. E aí a gente foi se tornando indivíduos cada vez mais egoístas, cada vez mais o quê? Sem olhar para o outro, era só eu. Sou eu. É o ego acima de tudo, né? E eu achei interessante essa imagem, porque é exatamente isso. Quando a gente está na infância psicológica, a gente está enclausurado, fechado. E aí quando você começa o caminho da evolução, que ele é contínuo, ele não para, ele vem emergindo as situações, onde você vai se levantando, mesmo que doa, né? A gente sabe que dói. As situações, os problemas, as doenças, as dificuldades, elas vêm, por mais que a gente esteja aqui se preparando, né? Começando a entender que essas situações se apresentam para a gente como necessidades da nossa alma, para que a gente possa nos entender, porque se acontece algo comigo e aquilo me machuca, é aquilo exatamente que eu tenho que trabalhar nesse momento, nessa existência, talvez. E aí, quando a gente começa a ter essa consciência, você está começando a fazer o trabalho de casa. É aquela coisa assim, Deus te coloca na encarnação. Para quê? Só para você vir aqui e viver uma vida... Como é que foi que eu ouvi? Eu achei muito interessante uma vida... Ai, poxa, esqueci. Mas uma vida assim, rotineira? Deus não te criou para você... Exatamente, exatamente, botou muito bem. Você é um robô? Você nasceu para crescer? Mulher, a mulher, vamos na mulher. Para casar, para ter filhos, para, de repente, trabalhar, para ser vó, para depois enterrar o marido e morrer. Que vida triste. O homem nasceu para quê? Para ser o comandante da família, para casar, para mandar em casa, para educar os filhos distantes, com o dinheiro, com a severidade. Será que Deus nos criou para isso? E aí, olha que triste se torna um ser humano. Porque se essa é a minha meta da minha vida, eu coloco... A minha vida é estudar, me formar, trabalhar, ir para ter um bom emprego, conquistar as coisas, comprar carros, viagens, ter, ter, ter. E aí, chega uma hora que ou eu consigo isso tudo e isso não me basta, que eu vou tendo, vou tendo, vou tendo, e o que vai acontecendo comigo? Cada hora que eu conquisto uma coisa, aquela coisa perde a graça. Já comprou um carro novo? O carro novo vem que a gente fica feliz da vida. Primeira semana, segunda semana, chega depois e já é um carro velho. Aí a outra pessoa quieta, nossa, cheirinho de carro novo, você já nem sente mais. Aí você já está pensando, outra coisa que é muito boa, telefone. Você acabou de comprar um telefone maneiro, um telefone que é toda hora, os caras lançam, né? A gente fica assim, pô, eu não tenho essas coisas com telefone. Aí você comprou o telefone, daqui a pouco, você não viu? Saiu tal sete, você estava com seis, que acabou de sair. Saiu sete. Aí você fala assim, pô, sério? O sete, o seu já é obsoleto, tá? O seu já é obsoleto. Você que estava ali, toda se achando, né? E aí a gente botou uma expectativa, às vezes se endividou para comprar aquela parada, né? E aí o que acontece? Vem o sete. E aí você faz o quê? Eu preciso ter o sete. Preciso, eu preciso, porque se eu não tiver o sete, eu não sou feliz, porque todas as minhas amigas têm o sete, gente. Os meus amigos, eu vou chegar lá na roda de amigos, eles vão ver eu com seis. Porque a gente tem esse pensamento, né? Eu com esse carro velho, está todo mundo bem, e eu chego lá com o meu carro lá capenga. Por que que a gente tem que mostrar para os outros? Por que que o externo é muito mais importante do que o interno? Por que que a gente não pensa nas nossas escolhas? O que realmente é importante para você? Eu estava conversando outro dia com o meu filho, que ele estava querendo um monte de coisa. A criança quer toda hora um monte de coisa. Aí eu falei assim para ele, não, não dá, não dá, não dá. Ele, mas poxa, não dá por quê? Eu falei, cara, não dá, não dá agora, não dá, você tem que entender, não dá. Aí ele começou a ficar, aí ele ficou triste, eu falei, vamos lá. Ele faz a evangelização, né? Então a gente tem que aproveitar. Aí eu falei assim, vamos lá. O que se você desencarnar? Porque você sabe que você vai desencarnar. Você, eu, todo mundo. Seu irmão, que aí eu boto todo mundo para desmistificar a morte, né? Porque é isso que a gente tem que fazer também. Difícil, mas a gente tem. Aí eu falo assim, então todo mundo vai desencarnar. O que que você vai levar para casa? Era jogo. Toda hora que é um jogo. Aí, o que que você vai levar para casa? Para quando você for embora? Porque aí você vai voltar para a sua casa, né? Porque aqui você sabe que você está passando tempo, né? Ele, sei. Então, o que que você vai levar para casa? Você vai levar os seus jogos? Aí ele, para mim. Não. Então, o que que você vai levar? Vai levar o tênis? Porque ele está querendo fazer tênis, está querendo fazer tudo. Ele quer fazer tudo. Futebol, vai fazer tudo. Surf, meu Deus. Aí, você vai levar o surf? Vai levar ele para mim? Não. Eu falei, então o que que você vai levar? Não sei. Eu falei, poxa, vamos pensar? O que que você vai levar? O que que você tem de mais precioso na sua vida? Ele é fofinho, cara. Ele fala assim, minha família. Eu falei, e aí, o que que você vai levar? O que que você vai fazer? O que que você acha que você vai levar dessa sua família? Ele, o amor. Aí, você fala, exatamente. Então, se você desencarnar amanhã, qual é o grande problema que você tem hoje em não poder comprar esse seu negócio aí? É não comprar esse negócio ou você ter o amor em abundância? Aí, ele parou. É o amor em abundância. Então, quando a gente começa a educar assim, a gente está mudando paradigmas naquele espírito. Porque, veja bem, o meio que ele vive é ter. O amigo só chama para a casa do outro se tiver o jogo tal. Quem tirou nota boa pode ir na minha casa. Quem não tirou, não vou chamar. Tudo é o externo. É o externo. E, se você não for uma pessoa presente na educação, você não vê. E é interessante porque você vai aprendendo com eles e exercitando o que a Joana traz para a gente. E isso a gente faz com os nossos filhos, com os filhos dos outros, com a gente. Porque o mais importante é com a gente. Porque aquilo tudo que eu estava falando para ele era para mim. Porque eu também queria dar para ele tudo o que ele queria. A gente quer. Mãe quer dar, né? Mesmo sabendo que não é para dar. Mas aí a vida vai e bota você no eixo, certinho. Então, assim, é muito interessante a gente entender que nós fomos educados de uma forma que era sempre ter. Ela vai falar no próximo, se não me engano. Ah, não. Para o chão, exatamente. É. Boa essa sua... O que é o que vai acontecer com a gente, né? Eu acho que a gente já está por aqui, né, gente? Vamos ser legal, né, com a gente. A gente já está aqui. Boa. É, vamos, né? A gente já está aqui, pô, quarta-feira, de tarde, ninguém está vendo novela, ó, né? Ninguém está no shopping. Está todo mundo aqui tentando se entender. Porque, na verdade, o que a Joana traz para a gente, a gente sempre está observando o outro. Mas o que ela traz para a gente é observe-se. Cada aula que eu faço, que a gente faz, que eu leio, que a gente... Eu nunca faço pensando... Claro que eu faço pensando em vocês. Mas, principalmente, ela só aparece para mim. Então, eu vou olhando ali e falando assim, meu Deus, quanta coisa a gente precisa ouvir para entender e fazer agir na nossa vida, né? Porque ela traz isso. Porque não adianta eu vir aqui e ficar falando, falando, falando e não usar isso para mim. Porque é jogar ouro... Como é que fala para os porcos, né? Jogar sei lá o quê para os porcos. É. Gente, eu com o ditado. É o horror. Deixa eu só falar um negócio. Na realidade, a gente, as mulheres e os homens, nós tivemos papéis importantes nesse desenvolvimento, desde a era primitiva até os dias de hoje. Cada um de nós, de um lado e de outro, porque houve essa repartição, tinha uma finalidade na existência. O homem saía para casa e a mulher ficava com a prole, enfim. Isso vem acontecendo de uma forma de desenvolvimento, de consciência social. Hoje, a gente, pelo que parece, nós já estamos numa outra era, onde a nossa consciência vai se tornar mais importante para que a gente possa vencer a crise que já existe. Por isso, tanta informação, tantos cursos, tanta atenção na mídia voltada para isso, para a conscientização, para o autoconhecimento. Nunca teve tanto em voga ioga, meditação, cursos. empresas promovem isso, meditação dentro da empresa, escolas. O SUS vai ter... O SUS está com vários tratamentos. E, para acompanhar isso, a mulher também passa a desenvolver um novo papel na sociedade, dentro do lar. No final, a gente percebe que tudo é um processo de evolução. Exatamente. E aí, eu achei interessante que, como a gente vai falar de autoconsciência, é legal a gente entender essa consciência que temos dentro de nós. No dicionário, ela está definida como ter noção da própria existência e do mundo exterior. Claro isso. Para a filosofia, que é quase a mesma coisa, só que com aquela parte, a percepção daquilo que se passa dentro do ser humano ou em seu exterior. E no espiritismo, aí vem toda aquela parte que a gente já sabe, que a gente está estudando, o Livro dos Espíritos, o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras de Allan Kardec. Efeito natural do processo evolutivo, permitindo avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, certo e errado, a honra e a desonra, o nobre e o vulgar, o lícito e o ilegal, o dever e a irresponsabilidade, a liberdade e a libertinade. É quando nós começamos a agir. E aí a gente tem o livre-arbítrio, que através dele eu vou fazer as minhas escolhas e não tem mais aquela coisa assim, antes não era eu que escolhia, então eu ia conforme me levavam. Agora sou eu quem comando. Mas até a gente tem esse entendimento que eu estou no comando e cada ato, cada atitude que eu faço agora vai repercutir na minha vida. que a gente não vê dessa forma. Na minha vida, que eu digo, na minha existência inteira. Existência eterna. Porque tudo que eu faço hoje é para amanhã. A gente acha que a gente está fazendo, nesse exato momento, nós estamos plantando um futuro para outras existências. Para essa também, claro, e outras existências. Então, tudo que eu estou fazendo agora é para amanhã, seja bom ou mal. E aí, quando entra o livre-arbítrio, entra toda essa possibilidade de a gente crescer, se desenvolver e evoluir. Que é a parte da consciência no ser. E aí vem Joana. Muito consciente, muito amada. Um ser que veio trazer para a gente uma evolução fantástica em pouco tempo. Se a gente souber aproveitar tudo o que ela trouxe para a gente. todas as possibilidades, toda a forma como ela traz Jung para a gente, que é sensacional. Toda a sensibilidade desse ser e a vontade de nos ajudar a evoluir. É fantástico. Joana de Ângeles é um espírito assim que não tem palavras para a gente poder dizer o serviço, o trabalho que ela está desenvolvendo para a humanidade nesse momento. Porque mesmo que muitos ainda não a conheçam, a gente é propagador dela. Cada um de nós, mesmo que não falemos ou que falemos e as pessoas não escutem, nossas ações repercutem. As pessoas começam a perceber que fulano mudou. Ah, vou ler Joana também? Pode ser. Ou não. Vou ver o que ele está fazendo. Vou começar a observar mais ele. É muito legal também a gente pensar na parte espiritual. porque nós, na sua grande maioria, nós temos irmãos, muitas vezes, obsessores conosco, né? De outras vidas, irmãos que se perderam em ódios, em ressentimentos, em angústias. Vou chamar a atenção, vou dividir, vou separar vocês. Estão ali na bagunça. É, irmão, isso. Você vai apagar o quadro. Olha a autoconsciência. Não é para você ir para trás, para frente. Falar que nem eu falo com o filho, né? Aí, então, vamos voltar até me perder. Então, quando ela... Ah, os nossos irmãos obsessores, né? E aí a gente tem que pensar que quando a gente está se educando, né? A gente está vindo aqui buscar elucidação. Se nós temos algum caso desse tipo, ele vem com a gente. E ele é tratado aqui. E quando nós estamos em casa lendo a nossa irmã, fazendo o nosso evangelho, lendo qualquer tipo de leitura espírita, ou que nos levante, né? Que nos dê coisas boas para pensar, ele também está sendo tratado. Num dos livros que eu gosto de falar, que para mim foi Divisor de Águas, da Ivone Pereira, tem um dos três, acho que é Dramas da Bretanha, ele obsedia ela, né? Desde a infância, desde pequenininha, ela nasceu com o cara obsediando ela, porque ele já veio de outra vida com o ódio dela. E aí, o irmão dela é um cara que é super iluminado, ele vai em busca de saber, se não me engano, ele se torna padre, alguma coisa assim, não lembro. Não vou falar disso, porque eu não lembro. Mas o fato é o seguinte, ela tem uma mediunidade, só que naquela época, era na Espanha, não lembro lá, 1800 e pouco, aquilo era coisa de louco, né? Parecer falando com voz, rindo, dando gargalhada, era coisa de maluco. Até hoje, se alguém dá uma gargalhada ao seu lado, você fica, oi? E ela tinha essa coisa. E aí, a mãe, os pais escondiam ela, era super bonita, mas o irmão ficou com aquela parada, ele falou, já tinha ido para a Índia, já tinha estudado várias coisas, e ele percebeu que tinha uma coisa estranha, ele consegue conversar com o Espírito. Aí o Espírito vira para ele e falou assim, olha só, o seguinte, eu só estou com ela porque ela quer, porque primeiro que ela é uma bandida, porque ele não gostava dela, ele tinha uma raiva de outra vida. E ele fala um monte de coisa dela, xinga ela toda, ele assim, mas olha só, você tem que ver que Deus nos dá oportunidade. Ela está no caminho, deixa ela evoluir para você se libertar também. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, para você não dizer que eu sou intransigente, vou te dar um ano. Um ano você vai ter, eu vou me afastar dela, você tem um ano para você doutreinar ela, não é isso? Você está falando dele, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou conseguir, ela vai, eu vou iluminar a mente dela, então dá um ano, depois de um ano eu volto e acabo com essa parada. Aí ele fica lá um ano tentando, mas quando a gente não quer, não quer. Eu não mudo ninguém. Eu posso dar, como eu faço com meu filho, trazendo ele para a evangelização, eu posso dar situações, posso dar situações que façam com que ele pense, com que ele se elucide, que ele vá em busca depois, mas eu não vou mudar. Ele de jeito nenhum. posso dar exemplos, mas é com ele, a vontade de mudar é com ele. E aí o irmão vai lá, tenta de tudo. Ela com 15 anos, nunca teve vida social, nunca teve nada, linda, maravilhosa, pira, pira. A outra sociedade, ela quer curtir a vida doidado. E aí o espírito tinha falado, e o espírito avisou para ele que ela ia fazer exatamente aquilo. E ela se perde. E aí quem volta, e ele ainda volta e fala assim, eu te avisei. Então, olha só, se ela tivesse feito, porque o espírito se comprometeu, se ela mudar, eu deixo ela, eu vou seguir, como você está falando. Se ela não mudar, eu vou fazer o que eu planejei, não tem jeito. E aí ele vai, e ele tenta, o ano inteiro, aí tem uma hora que ele larga de mão, porque a gente não faz, a gente não muda ninguém, ninguém. E aí acontece, cada um tem que ler o livro, porque eu não vou dar o spoiler. Então, não posso falar. Maravilhoso. Já leu os outros dois? Tem que ler os dois, porque é uma série, trilogia, exatamente. O primeiro é Cavaleiros do Mer, Nas Voragens do Pecado, depois é Cavaleiros, e o drama é o último. O último é assim, dessas três, porque depois ainda tem o outro. Então, assim, isso que eu estou falando, é para quê? Para que a gente entenda que nós estamos influenciando também o mundo espiritual. Se temos irmãos que estão ali, torcendo para a nossa derrocada, porque a gente não sabe, a gente não foi santo. Se hoje eu ainda faço uma besteirinha, antes eu fazia muito mais. Então, se eu não fui santo, o obsessor vivo, você também pode auxiliar ele. Em que sentido? O obsessor vivo é ótimo. Na sala? De aula? Mas na família tem muito obsessor, e nós também somos obsessores. A gente também é obsessor. Agora, quando a gente tem obsessor vivo, o que a gente pode fazer é exatamente o que a gente faz pelo que está desencarnado. É a gente mudar. Porque a gente não muda ele. Ele vai te perturbar, mas conforme você for indo, ele vai vendo que ele não te afeta mais, ele não te incomoda mais. Você está em outra. ou ele vai desistir, que é fato, ou ele também vai procurar iluminação. Porque tem aquela coisa assim, eu xingo, xingo, xingo. Xingo, ela me xinga. Eu xingo, ela me xinga. Eu xingo, ela me xinga. Eu xingo, ela me xinga. Se o outro começa a não xingar, você fala assim, você xinga, 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 xinga. Que coisa chata. Perdeu a graça. Não xingo mais ela também. Para ela sentir falta, eu não vou xingar mais. É muito doido isso. Então, a gente... Da mesma forma. Porque o encarnado para o desencarnado, a diferença é o corpo físico. Ou, às vezes, um pouco mais cabeça dura. Às vezes, até o encarnado. Porque o espírito já sabe que ele é um espírito. Muitas vezes. Porque tem uns que ainda não entenderam o que desencarnaram. Mas a gente está falando de um caso que você já sabe que é desencarnado. Mas os que não sabem que são desencarnados, é outra história. É um processo de obsessão. Aí você tem que fazer um tratamento para que ele também seja tratado. É diferente. Mas, nesse caso, o que eu estou falando é para que a gente entenda que toda vez que a gente faz esse tipo de atitude, a gente está fazendo por nós e pelo outro também. Não querendo mudar ele. Querendo mudar só a nós. Porque ele sabe que quando você está lendo o livro ali, é para você. Por isso, o Evangelho é em voz alta. Porque a gente lê para eles também. Então, é importante a gente entender isso. Ah, eu não tenho obsessor. Então, tá. Autoconsciência. Significado do dicionário. Consciência de si mesmo e de seus próprios atos. Aí eu achei essa frase fantástica no final do capítulo. Ela colocou ali. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Porque o livre-arbítrio, você consegue lá no início, né? Quando você conseguiu a consciência, você começou a andar. Só que o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo conforme você for desenvolvendo. Exatamente. Quanto mais eu me conheço, melhor eu faço escolhas. Porque senão, eu começo a agir na reação. Sem pensar. achando que isso é bom para mim. Vou fazer desse jeito porque o fulano falou que é bom. Poxa, que coisa ruim você pensar, você fazer algo sem pensar. Só porque o fulano falou que é bom. Porque quando você faz algo que o outro disse, você não pensou, você vai lá e faz. Você está imitando. Você não está pensando nas consequências que aquilo ali vai trazer para você. Você não está pensando se aquilo ali é certo. Faz bem para você. Tatia, como é que você fala assim? Te violentando. Muitas vezes, nós nos violentamos para participarmos de grupos, para estarmos presentes com outras pessoas. A gente violenta aquilo que a gente acredita, a nossa fé, a nossa vontade. Ah, não. Poxa, eu queria estar no Seja, mas se você não for lá, ninguém me chama mais. Então, tem que ir. Se eu falar que eu vou para o Seja de novo, vão dizer que eu sou Carola, que eu sou... Eu ouvi muito, tá? Pastora, Carola, não ouvi muito. Mas são escolhas. Deixa que diga, que pense, que fale, não é assim? Porque é isso. Eu não posso pensar no que o outro pensa, no que o outro fala, pensa. Porque quando eu deixo, ele comanda a minha vida. E quem comanda a minha vida sou eu. Sou eu. Aí vem Joana. A saúde emocional de par com a espiritual é psíquica. Ou, desculpa. A saúde emocional de par com a espiritual e psíquica revela-se a partir do momento em que o indivíduo sai das províncias sombrias, das dependências externas, que é o ter. Que é você ter as coisas, você conquistar títulos, você ser poderoso. E viaja na direção da autoconsciência. Objetivo primeiro do processo de autoconquista do self. Quando você começa a entender que o ter é bom, mas não é tudo. Porque não tem problema nenhum nós batalharmos e termos uma vida tranquila, monetariamente se falando, financeiramente, tendo as nossas coisas, comprando uma casa, como isso não tem problema nenhum. Não é isso? Mas quando aquilo é o que me move, quando eu viro egoísta, quando eu me torno avaro, isso, sim, é a doença. É, o excesso, é o ter, eu quero, eu quero mais e mais e mais e mais e mais, e nunca está bom. Aí ela fala, na próxima também, que eu acho que é na próxima. A gente sabe que existe a lei do retorno. Tudo aquilo que a gente faz tem consequência e volta para a gente de alguma forma. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhas. E o autoconhecimento nos mostra o que nós somos, o que nós queremos, quais são as nossas dificuldades. Então, se a gente se autoconhecer, quer dizer, existe uma linha de raciocínio aí. Se a gente se autoconhecer, se a gente souber disso tudo, na hora da gente utilizar o livre-arbítrio, a gente vai poder fazer de forma mais consciente. E, dessa forma, o resultado, o retorno vai ser o esperado. Menos frustração, menos decepção e mais coerência dentro daquilo que a gente espera. Então, é um caminho para ser exercitado. É muito difícil, mas a gente pode tentar fazer uma experiência que é se colocar na frente de um espelho, olhando para dentro da gente, através do nosso olho, e começar a perguntar quem somos nós, quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades. A gente não para para fazer isso. A gente acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, e não pensa, come, vivendo uma vida robotizada. Mas, se a gente separar cinco minutos do nosso dia para se olhar em silêncio, olhando dentro de um espelho mesmo, se senta, põe um espelho na frente e se olha, se foca em você. Já fiz esquisito. É muito estranho no começo, mas você começa a se conhecer de uma outra forma que você nunca experimentou anteriormente. É um bom exercício. Você olhar, se encarar. Não é para ficar vendo ruga, não, gente. É para olhar para o interior. É porque a gente olha para o espelho, né? Só para se sentar. É assim, né, Tati? Mas é estranho você se olhar e você se questionar e você ter aquela sensação de quem sou eu. Eu já fiquei olhando. Ai, é bem esquisito. Fiquei no final, falei assim, gente, quem é essa pessoa aí na minha frente? Já estava assim. Mas vale muito a pena. É um exercício. E se você fizer diariamente, aos poucos a gente também vai ganhando autoestima, né? De se entender, de se amar. Fala. Estou com medo, hein? É aquilo que você não está querendo enxergar. O seu eu interior. Sai do externo, cara. Aí você faz o outro exercício. Vai lá para dentro. Ao invés de você ficar se olhando no espelho dizendo que não tem cabelo, que já foi bonito, você faz um outro exercício que é assim, quais são as minhas qualidades? Que é uma coisa muito difícil da gente aceitar que nós temos qualidades. Então, quando você se olhar no espelho, você procura as suas qualidades. É, eu acho que o que te fizer seguro. Se você botar uma peruca e funcionar, vai nessa. Exatamente. Quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, você já está em outro patamar. Quando você vai... É fácil. É o gatilho. Quando você vai reagir, é aquela hora que você tem... Deixa eu pensar. Por que sempre dessa forma que eu faço? Por que vem essa emoção tão anforada? O que que faz essa ação? O que que é essa emoção? Vai procurar nos livros da Joana. Tem um monte. É raiva? É irritação? É ciúme? É inveja? Pega conflitos existenciais, pega o ser consciente. Ser consciente, gente. O que é o livro ser consciente? É algo de outro planeta. Ela está ali, elucidando e fazendo você fazer... E o tempo todo assim, jogando para você para cima. Para que você se entenda. Trazendo os conflitos, para que você acorde. Tudo é isso. A autoconsciência é o quê? O despertar. Na prática, essa parte do reagir, a gente pode exercitar da seguinte forma. Quando você estiver na situação, ao invés de você dar passagem para o seu instinto, conta até 10 antes. Você vai ver que muda. Se você parar e contar até 10, aquilo que vem já vai se acalmando e você já não reage dessa forma mais. Faz a experiência e depois conta para a gente. Que é o meditar. Até 10 você está meditando. Você está acalmando, respirando. Padrões educacionais que a gente falou. Deficientes. É o ter ao invés do ser. Conquista de uma posição relevante na sociedade. Aquisições de bens para o conforto e satisfação pessoal. Triunfo político. Triunfo artístico ou cultural. Competição e luta constante para atingir o topo. Quando você é pequeno, lá a sua mãe fala assim para você. Você tem que estudar, porque você tem que ser alguém na vida. Você tem que... Como é que você vai... Eu lembro que na época eu ouvi assim. Você vai puxar carroça. Se você não estudar, você vai puxar carroça. Tipo assim. Vem cá. Ela não estava falando. Se você não estudar, minha querida, minha filha amada. Você vai encontrar na sua vida dificuldades. Que não vão ajudar você a seguir. Estude para que você possa escolher lá na frente o que você quer fazer. Essa educação não tinha. Não estou falando... A gente não pode nunca generalizar. Porque sempre tem uns espíritos evoluídos no meio da turba para levar aquela galera. Tipo a mãe do Francisco de Assis mesmo era um espírito super evoluído e ajudou o filho no processo dele. Tinha um pai super materialista e uma mãe super iluminada. Então, não vamos generalizar. Mas a massa, a nossa grande maioria, nós vivemos nos nossos lares, nós vivemos isso. Nós tínhamos, pelo menos, amigos que viveram isso. Era assim. Você tem que crescer. Porque como é que... Cadê? Você não comprou sua casa ainda? Você vive de aluguel? Que absurdo. Por que você vive de aluguel? Você... Não existe viver de aluguel. Por que se aquela pessoa está feliz do jeito que ela vive? O problema é dela. Por que eu tenho que ter um carro? Por que eu tenho que ter um emprego muito bom? Por que se eu não for... Por que eu tenho que ter um salário maravilhoso? Por quê? Por que a gente é criado para conquistas materiais? Por quê? Por que o importante é isso? Qual é a definição para isso? É a falta de conhecimento. De si. E aí, você vai lá, querendo conquistar isso aqui. E a gente sabe que são metas difíceis. Porque o mundo está cada vez mais o quê? Competitivo. Cada vez mais se estimula isso. Cada vez mais é ter. Você vai nos Estados Unidos, você vai em países que você vai vendo... A educação é o quê? Quando é que você vai ter o seu primeiro milhão? O primeiro milhão. Aí, aquele que não consegue o primeiro milhão é falido. É um perdedor. É um derrotado. Loser, né? Que aparece. Então, assim... É o quê que você é? Você quer ser o quê? Um ganhador ou um perdedor? A escolha é sua. Então, vamos lá. Estuda. Vai atrás. Se dedica. Trabalha o dia inteiro. Vira uma máquina. Porque é isso que o sistema quer. Que você não pense que você viva trabalhando para você fazer o quê? Continuar a roda. Né? A roda do dinheiro. A roda da fortuna. A roda que precisa dessa manivela, né? Do povo sem... Que é o Matrix. Está todo mundo ali conectado, sem pensar, né? E aí, quando veio despertar... Mesmo você sabendo que tem aquele cara que não queria ter acordado, né? Ele queria continuar lá no Matrix. E para que você me acordou? Estava muito bom eu dormindo. E tem muito isso. Eu tenho uma amiga que eu fui falar sobre vida espiritual. Ela falou assim para mim, não quero saber. Porque eu não quero saber de nada disso. Prefiro não saber. Eu falei, então tá. Né? A gente começou a conversar que ela via espíritos. Eu fui falar alguma coisa. Ela falou, não, não, não. Está bom por aqui. Então, está bom. Né? A gente também tem que respeitar o outro. E assim tem muitas pessoas que não querem saber de nada de espírito. Entendeu? Aqui, acho até que é santo de macumba, tudo. Né? Que aqui a gente está... Você fala que vai no centro. É assim, é uma coisa assim... Centro. Ela é espírita. Não sabe o que é. Né? E que você tem que vir... E também tem aquela coisa, né? Você tem que vir todo de branco. Você tem que fazer não sei o quê. E esse processo que a gente está sempre sendo colocado, né? De que é fake, é errado, que é isso. Hum, que mico. Ai, que horror. Não é nem que converso mais com ela. Porque vai que ela fala de espírito comigo, né? Você é um taxista que deixa você vir. É. 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 Olha só isso. Não, mas você não está toda de branco? Meu Deus, cadê a saia, né? Que eles já pensam assim. Nada contra. Mas é porque, sem outro espírito, as pessoas ligam exatamente sempre a candomblé, a umbanda, a essas coisas, né? É ignorância, né? Eu tenho que fazer uma pergunta, né? Então, você é a condição de evolução espiritual, que é a questão de evolução. Sim. E aí, quando a gente se trata de cada dia, fica meio contraditório, porque se os espíritos estão no processo de evolução, me entendo eu, que os espíritos deveriam, através da sua evolução, a do mundo ser, o ser. A minha pergunta é justamente essa. Então, vamos lá. É. Veja bem. A gente viu, na nossa história, momentos de catástrofe que o planeta passou. Que era onde eclodia. Vamos para os romanos, né? Ali estava a libertinagem, né? A loucura, era o poder, era a sedução, era aquela coisa toda. Aí, o que aconteceu? Eles foram dizimados, né? Aquela coisa toda teve que mudar. Não dá para sustentar mais aquilo. Então, esse momento que a gente vive do ter, exatamente. Por que está acontecendo tanta coisa? É para puxar para fora. É o escândalo. A gente precisa desse momento da destruição para renovar. Então, muitos que não se, não despertarem nesse momento, eu estava lendo, foi onde na Gênesis? Que é, que muitos dos espíritos não vão reencarnar mais aqui, que não se adequarem à sintonia do planeta, porque sintonia não tem jeito. Se você não tem sintonia, vamos dizer, a sintonia agora é ser, não é ter. Agora que eu digo, não é amanhã, é um processo. Então, é assim, a sintonia agora é ser e você está no ter, não vai reencarnar mais aqui. Agora, se você já está num ter, mas já está mais ou menos, você vai encarnar aqui, mas em lugares mais assim, com menos conhecimentos, com mais dificuldades para que você trabalhe aquilo ali. Entendeu? Tipo assim, a gente vê que no nosso planeta tem lugares que são mais, não vamos botar primitivos, mas menos, que o processo ainda, o progresso ainda não chegou como aqui numa cidade, num país como, né? Rio de Janeiro, vamos botar assim, né? Porque num país como o nosso, tem lugares que não chegou o progresso. Vamos combinar que você vai só ir no Nordeste, porque você vê que não tem água nem luz. E aí, a gente vai nascer exatamente aonde precisar. Então, esse momento, que está aparecendo muito o ter, o ter, o ter, e aí a gente vê falar, a gente vê colocar, ao mesmo tempo, o bem, ele age tímido. Ele não grita. O outro lado grita, se manifesta, só que o bem, ele vem vindo. E aí, ele vai dominando. Não é à toa que Jesus, a palavra dele está até hoje. O cara foi crucificado naquela época. Se fosse agora ele aparecer, se a gente se bobear, crucificava de novo, né? Então, tipo assim, ele ia vir e a gente ia ver como ele é louco, né? Ah, o amor, amar o próximo, abandona suas coisas, me segue. O que? Oi? Está maluco. Vou deixar minha casa e vou seguir esse maluco? Né? Exatamente. Então, assim, seria visto como louco. E aí, podia até não ser crucificado, mas seria visto como louco e ia deixar para lá, vamos fazer piada desse cara. Porque, hoje em dia, é tudo piada, né? Então, assim, é um processo e é necessário, nesse momento, acho que é no livro dos espíritos que falam sobre as leis, né? Uma delas é a lei da destruição. A necessidade que tem a humanidade, aí vem essas grandes catástrofes que lá vai e carrega muito o espírito mesmo. São necessidades desses espíritos que se encontram naquele exato lugar, atraídos por uma necessidade, que são essas catástrofes de queda de avião, de tsunami, prédio que cai, que você não acredita. Pô, o que o fulano está fazendo naquele dia lá? Necessidade. Ele foi atraído por um determinado karma, né? Uma necessidade que ele tinha de outras existências, e ali ele vai, junto com aquelas pessoas, junto com aqueles seres ali. E aí, todos eles passam por aquela... Aquele incêndio que teve há muitos anos... É, do Joelma e também do circo, lá em Niterói, que o Chico falou que era uma... É, eles gostavam muito dos circos lá dos romanos, né? Então, é um processo. Vai aparecer, aparece muito, mas o bem que está vindo é só a gente ver a casa espírita, quantas casas espíritas, quanto a psicologia está avançando, essa parte do SUS mesmo que a gente estava falando, abrir as portas para terapias alternativas completamente que eram vistas antigamente como coisas assim, ah, fala, Sérgio, é para quem tem dinheiro, né? Ah, isso aí não tem nada para fazer, vai lá meditar, né? E hoje em dia, não. Você fala aí nas escolas, você fala nas empresas, então, a gente está tendo um processo, sim. Vai aparecer isso tudo. É forte ainda o T. Precisa dessa... Muitos espíritos estão tendo a última chance, então, está vindo muitas endividades, muito que já... Vindo, eu já não sei se ainda estão encarnando, porque eu sei que agora está encarnando muitos espíritos iluminados, né? Para que faça essa transição mesmo, porque não tem jeito. Quando é para ser feito, será feito. Não vai deixar para depois, porque quem comanda é ele, né? Então, ele... Com ele não tem conversa. E você conseguiu? Deu para... Ou você ficou ainda na... A gente viu em outras aulas, eu não sei se você estava aqui, que toda crise, para você evoluir, antes de evoluir, você passa por crises, né? E a gente colocou isso em outras aulas. Que o escândalo, ele sempre foi necessário para essas grandes mudanças. E que, ai, dá a mão de quem... Por quem vier o escândalo, né? Essas pessoas têm provas dificílimas, e muitas vezes elas sucumbem. E isso serve para nós também como exemplo. Nós temos a oportunidade de não sermos quem promovemos esse escândalo, mas podemos olhar com os olhos, não de julgamento, O observador. De alerta. Sabe? Como... Eu não posso fazer mais isso. Eu já tenho consciência. Isso já não mais me pertence. E olha as causas, olha os efeitos que essas atitudes promovem numa sociedade como um todo. Joana, nesse livro, ela está traçando uma trajetória. Isso tudo que a gente está falando aqui agora, a gente já viu em aulas anteriores, né? É um caminho. Ela está explicando exatamente isso. A Joana, ela fala várias vezes, ela se repete várias vezes, e aos poucos ela vai colocando mais coisas para que a gente vá ganhando conhecimento. E isso que eu acho interessante. Ela não joga e pronto. Ela repete, ela traz, ela mostra de forma diferente, ela vai ampliando a nossa consciência. Ela sabe como funciona a nossa mente. E aí aqui, que foi o que a gente estava falando, isso tudo gera ansiedade na busca, que é o que a gente vê hoje na humanidade. Ansiedade na busca, medo de não lograr o êxito, frustrações, vazio existencial, angústias, ausência de autoestima. Perdendo, assim, grandes oportunidades de crescimento espiritual numa existência. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que realmente nós estamos dando valor. O indivíduo, quando não tem existências psicológicas, busca outras satisfações, que pensam encontrar na drogadição, múltiplas experiências sexuais, no narcisismo, escamoteando sentimentos, ocultando o medo diário. É aquela pessoa que vai para o, ah, eu quero curtir tudo. Sexta-feira é o dia, eu enchi a cara, porque eu preciso esquecer essa semana. Você não vai enfrentar nada esquecendo. Só vai repetir na segunda. E aí chega no domingo, no final do domingo, é o pior dia do mundo, porque está chegando a segunda, gente. E a segunda vem com tudo aquilo que eu não queria ver. Então, a gente tem que entender que nós temos que ser conscientes o tempo todo. Porque senão a gente cai nisso. E é muito fácil cair nisso. Porque a gente fala assim, ah, drogas eu não uso. Ah, múltiplo de ciência também não. narcisismo, né? E o medo? E a compulsão? Porque também é fuga. Né? É a busca da satisfação temporária. Exatamente. Aí ele bota aqui. Ela no ser consciente. Espera aí, tá? Só para eu não perder essa parte. Ressaltam no comportamento as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de libertação emocional ou presídio, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. Então, ela botou bem claro aqui, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. Então, somos nós quem permitimos. Então, quando nós nos tornamos autoconscientes, eu começo a entender que a responsabilidade toda é minha, de cada situação que eu vivo. O conflito, eu botei essas frases que são do livro, o conflito pode, pelo poder, esfacela os sentimentos, transtorna as expectativas da vida, aflige sem cessar, em razão do receio de perder-se o posto a alcançá-lo. A gente vê isso direto. As pessoas que estão lá em cima ficam num desespero, articulam para não perder o poder. A gente... Gente, hoje é só você ver o jornal, é um espetáculo. A aula da Joana, a gente vivencia, observa muita coisa ali. Os relacionamentos afetivos, porque inautênticos, inspirados por interesse, pelo poder, fama, são rápidos e tumultuados, com desconfianças. É sempre um querendo... Será que é aquela coisa, né? A gente vê toda hora. Pô, falando que casou, você parou. Falando um outro, você parou. Pô, já casou três, cinco vezes. Mas qual é o... O que é o casamento para você? O que é o enlace? O que é o amor? O que é? O que te move? O que é ter um casamento lindo? É mostrar? É... Olha, ela é bonita, ele é bonito. Ah, eles têm dinheiro. Vamos nos unir. Vamos. Mas existe uma relação? Porque a gente sabe que o dia a dia é mortal. Se não tem amor, não sobrevive. Com amor já é difícil. Às vezes sucumbe. Então, sem amor, não dura nada. Aí a gente vê... Pô, mas vem cá dois, três meses. Já está em outro. Ih, já está com namorando dois, já está quase casando. Já casou. Aí você vê... E isso a gente vê muito... A gente pode falar de artista, pode falar de artista, mas a gente também vê no nosso meio. Nos nossos amigos, pessoas próximas, familiares. A gente vê isso. É a frivolidade. É você não entender que aquele sentimento é sublime. E que aquela pessoa que tem que estar do meu lado é uma pessoa companheira. E o que é companheiro? É alguém que eu quero que esteja comigo no momento da felicidade e da dor. porque nós sabemos que a vida é feita disso. Se não, é só ilusão. Gente, olha a hora. A vida... Vou pular isso aqui. A vida é mais do que as satisfações temporárias que facultam sensação de segurança e de bem-estar, logo cedendo lugar às emoções que anelam por beleza interior, por harmonia e autoconfiança. Que é o que ela diz. Aí vem a conquista da autoconsciência, a autoanálise contínua, serena e persistente em torno da relatividade da existência corporal e a consideração em torno da pré-existência e sobrevivência do espírito contribui para a conquista da autoconsciência para que seja alcançado no luminoso quando os acontecimentos adquirem sentido psicológico e motivação para o empreendimento da felicidade. É quando você está entendendo. É quando você começa a tomar conta dos seus sentimentos e das suas escolhas. É quando você vê que cada escolha sua vai repercutir ao longo da sua vida. Tudo é responsabilidade sua. Ah, mas foi a minha mãe que fez o ir, o meu pai, o meu marido que me obrigou. Mas você foi porque você quis. Não, ele me obrigou. Será? Será? Quando você se torna autoconsciente você não aceita mais. O outro é o outro e eu sou eu. Quem comanda a minha vida sou eu. É isso que ela está trazendo para a gente. E ela coloca técnicas conforto físico e emocional. Porque a gente sabe que o dia a dia é difícil. As provas vão vir, as crises, as situações, todas as dores, tudo isso vai vir. E aí ela traz para a gente técnicas de relaxamento, ioga, tai chi chuan, dança, esporte e tantas outras coisas. Eu achei fofo isso aqui. Ela coloca aqui reduz a meditação, reduz a dor e melhora, gente, o sistema imunológico, alivia a depressão, a ansiedade, que é o que a gente vive. Ansiedade, porque eu não sei como é que vai estar o meu emprego, não sei o que vai acontecer. Então, quando você acalma a sua mente e vê que o seu emprego, se você perder, amanhã você pode achar outro? Pode sim, por que não? Por que vai acabar tudo? Não vai. Pode mudar algumas coisas. Mas qual o problema? Ah, vou perder a minha casa, meu carro, vou ter que vender tudo. Vende. Você vai levar alguma coisa quando você for embora? E se não tiver também? Está livre. Vai fazer o quê? Vai se descabelar? Não tenho mais nada. E agora, o que eu faço? Vai à luta? Vai procurar alguma coisa para fazer? Vai. Se Deus te deu essa oportunidade nesse momento, é porque você necessitava disso. E aí a gente já sabe, a gente confia nele, a gente agradece tudo. Então, a gente entende e segue. Porque se eu cair na lamentação, eu saio da autoconsciência, eu saio do processo evolutivo, eu caio na obsessão. E a obsessão, ela é de vários modelos, não tem só aquela obsessão do espírito que está me obsediando, do meu irmão, do meu pai, do meu tio, do meu avô, o encarnado ou o desencarnado. Tem a obsessão nossa também. Nós nos obsediamos com os nossos problemas, com as nossas dores, com a nossa vontade de não enxergar, a nossa loucura. A gente se obsedia muito. Muito. E a ignorância leva a isso. E aí ela vem... Vamos? Adicionando as inestimáveis contribuições, meditação, prece, reflexão, solidariedade, compaixão, trabalhar o sentimento pelo próximo, você se libertar de você mesmo e ajudar o próximo, sair do seu umbigo, da sua necessidade, e ver que o mundo inteiro está aqui e precisa de você. Isso faz mudanças imensas dentro de nós. A viagem interior ocorre naturalmente, ensejando o maior entendimento do programa existencial, que se coroa com a desencarnação inevitável, mais tranquila, sem que haja interrupção da vida. O que ela está dizendo? Morrer, todos vamos. Conscientes ou não, mas é muito melhor consciente. Porque você desencarnar, como contei da minha amiga, que desencarnou, e manda mensagem para a mãe mensalmente, no mesmo período, acho que dois, três dias, que ela desencarnou, já veio mensagem, claro que não era dela, veio mensagens pelos mentores que estavam com ela, consciente. A pessoa entendeu e fez a passagem, porque continua. É isso que o conhecimento faz. Ele liberta. Ele traz para a gente a possibilidade de vivermos em paz. Chega de medos loucos, chega de desequilíbrios, de apegos desnecessários que vão fazer só a gente sofrer. Chega. Joana traz isso para a gente. O conhecimento liberta. Liberta. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir, a fim de seguires do rumo à angelitude. Consciência é o que ela colocou lá na frente. Isso aqui é fantástico. Conhece-te a ti mesmo. Isso aqui está no templo dos Delfos. Foi essa frase, Sócrates pegou essa frase e desenvolveu todo o saber, o pensamento, a filosofia dele em cima disso. Que fantástico. Sócrates pregava era que... Pregava... Essa que nós devemos... Espera aí, desculpa. Sócrates pregava... Ah, era... Sócrates pregava... É. Sócrates pregava que nós devemos nos ocupar menos com as coisas. Quem está falando isso para a gente agora? Quando é que Sócrates falou isso? Mês passado? No século passado? Riqueza, fama, poder. E passarmos a nos ocupar com nós mesmos? Poderia objetar-se... Desculpa, gente. Com que propósito deveria ocupar-me comigo mesmo? Por que é o caminho que me permite ter acesso à verdade? Me preocupar com mim mesmo, comigo mesmo, me faz o quê? Liberto. Eu encontro a verdade. Qual é a verdade? Sou o Espírito eterno. Não tem por que eu ter medo de nada. porque eu entrego e confio. Porque... Mas que tipo de verdade? A verdade que pode transformá-lo no seu próprio sujeito. Esse ato de autotranscendência, de conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação para comigo, com os outros e com o mundo. Você precisa, nós precisamos nos desidentificarmos com essa personalidade que está aqui nesse momento, com esse seu eu que você acha que é você. Sinto muito, não é. Você é muito mais que isso. Sair do seu conforto e observar. Você já viu aquilo? Seja o observador. O observador é o quê? É sair do seu campo físico, olhar as suas atitudes de fora, sem julgar. A gente olha a vida do outro, como é que o outro age, como é que o outro faz, o que o outro fala. Você viu que ele falou isso? Você viu como é que ele fala? Você já viu como é que ele age? Você já viu ele trabalhando? É sempre ele. Eu não paro e me olho. E quando eu me olho, eu não me vejo fora de mim. Fora de mim é que pessoa eu me tornei. Quem é essa pessoa que está comigo todo dia? Quem é essa pessoa que levanta e trabalha e come e dorme e ama? Quem é? Quais são as escolhas que essa pessoa sai de você, olha para ela, se põe ali a figura e pensa. Quem é essa pessoa? Que atitude... Como é um exercício durante o dia? Chegou de noite? Pensa no seu dia. faz um filme na sua cabeça. Se põe de fora daquele contexto todo e julga você como você julga o seu irmão. Pensa exatamente o que essa pessoa, Tatiana, fez no dia dela hoje. Ah, ela foi lá e encontrou não sei o quê. Mas por que ela agiu daquela forma? Por que ela comeu daquela forma? Por que ela falou daquele jeito? Por que ela se... se ficou nervosa, se irritou? Quem é essa pessoa? Quem sou eu? A física quântica, ela traz essa percepção para a gente. É tirar você do seu eixo. Aquilo que você acha que é você e você olhar para de fora. A percepção muda. Aí você para de ver o outro de tão distante de você e você vê que você, muitas vezes, é igualzinho àquele que você estava apontando, dizendo e falando e colocando várias situações. E aí, eu achei... Sócrates é fantástico porque você imagina, ele pegou essa frase que conhece-te a ti mesmo. E Joana traz isso tudo para a gente, Jung, o autoconhecimento, a auto-percepção, a auto-análise. É o quê? É o caminho que nós temos que fazer para evoluir. aí a gente vai saber quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual é a meta que queremos para a gente. Para que qualquer coisa se manifeste no plano físico, antes, ela tem que ser criada no plano mental. Então, a lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai e o que você acredita torna-se realidade. Então, olha a responsabilidade que nós temos aí. Eu recebi também um que eu achei muito legal, vou ler para vocês, só para a gente fechar. Que é a... Espera aí. Aqui. É pequenininho. Quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Porque você se conhecer, se vencer, gente, é tudo de bom. Porque o outro não te aflige mais, o outro não te irrita, o outro não é nada. Você é o comandante da sua vida. E é isso exatamente que faz você ter saúde ou doença. É dependência externa nos traz desequilíbrio. Quando olhamos para dentro e entendemos o nosso ser, tudo muda de figura. Lembre-se sempre, somos espíritos, somos espíritos, estamos vivendo uma experiência material, mas somos espíritos. Abandonaremos esse corpo quando Deus achar que é a hora. Ninguém pertence a esse plano. Nós estamos de passagem. Não há por que ter apegos. O apego é doença. E é isso, gente. de passagem. Então, agora, a gente... Qual? Essa última? Está a menor ideia. A parada vai. Quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. E isso a gente tem que ver e se desconectar da personalidade que você é agora. lembre-se, espíritos eternos, quantas vidas nós já não tivemos, quantos apegos tivemos que abandonar, para que mais um? Façamos diferente. Vamos nos libertar. E é isso que o conhecimento faz. Liberta. Não vou cansar de falar isso. E o dever de casa? Se olha no espelho e vai procurar se conhecer. É o dever de casa dessa semana. Nossa, perfeito. Eu vou falar alto, tá? Ela está falando que ela fez uma terapia e que a terapeuta falou para ela fazer o seguinte exercício. Ela parar e pensar. quem sou eu para a minha família? Quem sou eu? O que a minha família espera de mim? E quem sou eu no dia que eu perder todos eles? Inclusive o meu nome. Quem sou eu? Mas é isso que a gente está em busca. Mas essa resposta é isso. É a vida inteira pensando. Porque a cada dia nós somos uma pessoa nova. Porque quando você faz isso, você se desconecta de você. E a gente não está desacostumado a pensar assim, eu não sou Tatiana. Eu sou é um espírito. Eu estou Tatiana. Então, cada um de vocês com seus nomes, você para e pensa assim, eu não sou fulana, eu estou fulana. Muda. É estranho que a parte de olhar no espelho, você dá de cara ali e chega uma hora que você vai se conectando com o seu espírito. Por isso que eu falei que era estranho. É uma força que vem ali naquela hora do espelho que é muito estranha. porque a gente não está acostumado a conversar com nós mesmos. É o externo só. O interno é feio, é errado, é coisa de maluco. Não é a gente. É muito pelo contrário. É o interno que importa. É isso que a gente tem que colocar na nossa vida e na nossa mente. É isso, gente. A maravilha da vida é a gente poder todo dia ser uma pessoa diferente do que a gente foi. Esse é o grande segredo. E o objetivo, além de ser diferente, é sermos melhores do que fomos ontem. Essa é a grande maravilha da vida, é o que nos motiva todo dia quando a gente acorda de manhã, é a nossa motivação, é pensar que hoje eu posso fazer diferente de ontem e posso ser melhor. Então, eu vou fazer a prece agora para a gente poder entrar na nossa palestra. Senhor Jesus, Mestre querido, querida irmã Joana, agradecemos por nos trazer tanta elucidação, por nos clarear a mente, descortinando véus, libertando nossa consciência para nós mesmos, nos vendo como espíritos eternos, pedindo que nos envolva, que permaneça conosco e que tenhamos uma tarde muito agradável. Muito obrigada, graças a Deus. Então, a gente acabou esse capítulo, né? Acabou. A próxima vai ser o horror.